com o Beto Guedes, com o Tim Maia, enfim, essa foi a formação, esses shows já tem uns 4 anos, né, já tem uns 4 anos que a gente já acessa. Em 2016, 17, uns 6 anos. E é interessante porque, assim, sabe, os músicos que convivem conosco, que sabem que vem tocar, também vem sempre acrescentar, né, porque são músicos que sabem que tem também essa mesma liberdade também de expressão. Então, como você falou, né, com a linguagem do jazz, que é o jam session, que é o poder de improvisação. Então, as pessoas, sabe, tem que ter essa sensibilidade, né, e, sabe, esse vocabulário também para poder se expressar, né. Então, a gente, nós somos muito felizes. Em Goiânia, é dotado de música instrumentista maravilhosa. Jan, e essa cena, Flávio, e essa cena de música instrumental, de jazz, ela está pulsando em Goiânia, né, ela tem crescendo aqui em Goiânia, é isso? Muito legal, tem várias casas, assim, sabe, estão privilegiando a música instrumental, sabe, assim, criando, e isso é interessante porque vai criando o público, sabe, inclusive, muito agradatada, sabe, assim, porque a gente fica percebendo nos shows. Isso é muito importante, porque vai criando também, sabe, assim, uma amplitude do gosto musical, do apreço, também cresce, assim, de outras vertentes, de outras linguagens, também quer... E a música instrumental, poxa, sensibiliza, quando você, sabe, assim, faz as pessoas arrepiarem, né. Ah, sem dúvida. Eu, eu sou uma grande alegria, um apaixonado por música como um todo, e escuto música de todos os gêneros possíveis. Alguma coisa aí que eu não escuto, que eu não considero gênero, né, mas isso aí deixa pra lá. E o jazz, pra mim, é aquele que se alguém chegasse em mim e falasse assim, você só pode escolher um gênero pra escutar o resto da sua vida, eu escolheria jazz. Porque o jazz é muito amplo, eu escuto muito em casa, assim, jazz, sobretudo dos anos 50. Pra mim foi a época mais fabulosa do jazz, do co-jazz, né, John? Aquela turma ali do Bill Evans, John Cotray, Miles Davis, e os grandes guitarristas começando ali também, o Jimmy Hanna, o George Benson, o Emílio de Carreira, e tantos outros, o Taufardo. Então, aquela sonoridade dos anos 50, ela me toca diretamente. A você também, John? Ou não? Sim, com certeza, assim, é uma época que me inspirou bastante, mas eu acho que o que mais me inspirou foi o final de 60 e início de 70, que já começou a misturar mais com o Fusion. E a entrada dos instrumentos elétricos também no jazz, né? Justamente, então foi a época que me mais marcou e que me influenciou muito mais. E, aliás, primeiro eu escutei esse tipo de jazz, e depois eu descobri, nossa, mas tem um jazz lá atrás, que é... O que é isso? Na mesma maneira, porque já conversamos sobre isso, um dos promotores mais atuantes que nós tivemos nos últimos anos no estado de Goiás, já há 30 anos, à frente dessa função no Ministério Público. Então, mais do que merecido, e eu tenho certeza que vai continuar contribuindo agora melhor para a nossa sociedade crescer e para a justiça como um todo. Afinal, essa sempre foi a sua bandeira. Boa noite, Daniel, Caio, Geraldo, telespectadores, né? É um prazer estar aqui novamente. A gente é parceiro aí da TV Brasil Central, né? A gente foi promovido aí depois de 31 anos e meio, né? Chegou o final da carreira, né? Na verdade, a gente continua sendo promotor, mudou o nome do cargo, né? Assim como o juiz vira desembargador quando chega no segundo grau, o promotor vira procurador quando chega no segundo grau. Muda a forma de atuação, ela é mais colegiada, ela é mais formal, né? E você age mais em colegiados, né? Você perde um pouco da independência, da autonomia, que caracteriza a função do promotor e também do juiz de direito, né? Tanto o juiz quanto o promotor tem mais independência, né? E no segundo grau você não decide nada sozinho. Tudo você faz de forma colegiada, consensuada, né? É outro tipo de atuação, é diferente, né? Mas você chega ao final de uma carreira, ao último degrau, né? E prepara ali a aposentadoria, se Deus quiser, daqui a quatro anos e meio, né? Aposentadoria voluntária, né? Daí eu vou poder constatar que existe vida a extramuros e arrebentar as amarras aí que nos prendem ao trabalho também, né? Mas até lá a gente vai cumprir a obrigação da gente com dedicação, com muito esforço, muito trabalho, né? Queria agradecer a cobertura contestando lá da nossa posse. E muitíssimo obrigado pelas palavras gentis, né? Que nos foram dirigidas, né? Muitíssimo obrigado aí. Bom, é isso. Procurador de Justiça do Ministério Público de Goiás, mestre em Direito pela Universidade Salamanca, autor e coautor de vários livros jurídicos, atuou no Tribunal do Júri por mais de 10 anos, tendo realizado mais de 500 júris, trabalhou por 15 anos na defesa do patrimônio público e combate à corrupção, e mais recentemente atuou por três anos na promotoria tributária e de combate à sonegação fiscal e substituiu por quase dois anos na promotoria de fiscalização dos presídios, esse trabalho mais recente que a gente também teve... Tivemos alguns VTs, algumas matérias mostrando aí um trabalho muito importante que foi feito nesses últimos anos com relação ao sistema penitenciário. Eu vou começar lá do começo, doutor, como a gente faz aqui com os nossos convidados. O que é que um gaúcho de Porto Alegre, gremista, um dia parou e pensou assim, acho que eu vou lá para o Goiás, como o pessoal fala. É, eu fazia Direito, né, e no nono ano, nono semestre, né, no último ano do Curso de Direito, no quinto ano, nono semestre, a gente fez um júri simulado, né, com professor de prática. A gente tinha essa disciplina e a prática, não era bem prática, mas era uma prática meio teorizada, em sala de aula, e a gente fez um júri simulado. E aí eu atuei como assistente do Ministério Público. Tinha um promotor, que é um colega meu, eu era assistente do Ministério Público, lá tinha dois colegas defensores, se dobrou o número de pessoas para dar mais oportunidades, né, tinha um juiz, tinha jurados e tal. E ali, eu sempre que gostei de falar, né, de discursar, me senti em casa, gostei da experiência, achei muito boa. E ali foi assim, o primeiro contato, efetivamente, com o Ministério Público, que era Ministério Público, né. A Constituição de 88 era do ano anterior, né, e o Ministério Público, ele ganha muita força a partir da Constituição de 88. Então, em 1989, no início de 89, o Ministério Público ainda era uma instituição desconhecida, né, mesmo dos estudantes de Direito, a gente não aprendia direito o que era o Ministério Público nas aulas de Direito Constitucional. E ali eu comecei a me interessar por isso, quando terminei a faculdade de Direito, eu fui fazer um curso preparatório, era curso, não, eu fui fazer a Escola Superior do Ministério Público. E era, basicamente, um curso preparatório para a carreira do Ministério Público, mas era um curso de um a dois anos, eu fiz um ano e meio, e um curso que tinha seleção para passar nele. Era muito concorrido e tal, tinha uma, você tinha que fazer uma redação, né, e eu comprei uns livros, eu estava no Rio de Janeiro, passando férias, comprei uns livros para ler sobre o Ministério Público, Interesse de Fuso Coletivo, Ação Civil Pública e tal, que também era alguma coisa, um instituto novo de 1985. E fiquei fascinado, pensei assim, ó, eu vou conseguir um emprego público, né, que vai me sustentar, né, e eu vou fazer algo bacana que é defender o interesse público. Pô, sempre gostei disso, que coisa legal, então vou abraçar essa ideia. E aí me apaixonei pelo Ministério Público. Conclui a faculdade, cheguei a fazer um curso para o Ministério Público no Rio Grande do Sul, só a minha mãe acreditava que eu fosse passar nele, né, porque eu não tinha a menor condição de passar. A faculdade te dá uma visão geral, é, te dá hoje e no passado era assim também. Eu fui aprender direito mesmo, foi nesse curso da Escola Superior do Ministério Público. Eu fiz de 90 a 91. Aí sim, eu aprendi muito, aprendi direito mesmo, o que eu sei de direito vem de lá. Depois eu terminei o curso e fiz mais seis meses na Escola Superior da Magistratura. Era um curso de um ano, eu fiz seis meses, porque eu passei no concurso para promotor em Goiás e vim embora. Mas antes de passar no concurso promotor em Goiás, eu fiz dois concursos no Rio Grande do Sul, um logo depois da faculdade, que não tinha chance nenhuma de ser aprovado, fiz um outro. Tinha uma prova de 50 questões, era 25 de direito e 25 de português. As de direito eu passei. Eu fiquei em duas questões de português, fiz o recurso administrativo, mas não tive êxito. Depois fiz um concurso em Santa Catarina, porque o sonho de todo gaúcho é morar no litoral, na praia, em Santa Catarina. O meu sonho não era diferente. Você promotou em Santa Catarina? É, você promotou em Santa Catarina, é o seu máximo, né? No berdo do mar, na praia, espetáculo. E todo gaúcho é recalcado, porque o nosso litoral não presta, né? É uma coisa horrorosa. E o de Santa Catarina é uma maravilha, o espetáculo, a diferença é brutal, né? Quer dizer, que sacanagem, o nosso não vai nada, mas o Dez é um espetáculo, né? Que litoral de outro mundo, né? E a gente sem litoral, né? Então, tinha esse sonho, né? Aí não deu certo. Eu fiquei sabendo do concurso em Goiás, que a minha mãe, ela era assessora de juízo de alçada. Existiam quatro tribunas de alçada no Brasil. Era São Paulo, Paraná, Minas Gerais... Não lembro se de Minas tinha, ou era o Paraná e Rio Grande do Sul. Enfim, Rio Grande do Sul tinha. Ela fez o concurso, passou e ficou sabendo do concurso. Os colegas dela foram fazer esse concurso e eu fui junto. Nós éramos cinco. Sendo que um era contrabandeado. Era um goiano que morava no Rio Grande do Sul. Então, é, vivei de contrabando. E no final do concurso, só eu que restei. Né? Aprovado. E passei uma sacanagem. Bom, vocês vão me largar aqui, vocês vão fazer uma coisa de viva a alma. Entendeu? Daí, até na prova escrita, não, prova oral, nós éramos três. Os dois colegas ficaram na prova oral e eu fui para a prova de tribuna, fui aprovado e tal. Mudou completamente a minha vida. Era outro estado, outra cultura, outro tudo, né? Mas eu fui muito bem acolhido em Goiás. Eu não tenho do que reclamar muito. Pelo contrário. Aliás, o goiano é extremamente acolhedor. É muito mais acolhedor que o gaúcho. Muito mais hospitaleiro que o gaúcho. O gaúcho tem fama porque faz propaganda. Mas, efetivamente, ele não é simpático. O povo gaúcho, de modo geral, tá? Agora, o goiano não. O goiano é sepático. O goiano gosta de você. Te leva para dentro da sua casa. Você vai comer para a monha e tal. Piqui e tal. Te avisa que não pode morder e tal, né? Porque senão pega mal. E daí eu vim para cá. No começo foi um desafio. Foi algo... Era tudo muito diferente. Até o modo de falar do goiano é diferente. Alimentação, conjunto de coisas, cultura, enfim. Né? E... O calor. É, o calor. Mas eu sempre gostei do calor. Eu nunca gostei do frio lá. Porque no Rio Grande do Sul você tem quatro estações no mesmo dia. Amanhã é chovendo com frio. Depois melhora. Depois aquece. Um calor horroroso. E de noite volta para o outono. E aí vai. Né? E eu sempre gostei de calor. Então aqui a coisa que eu sempre gostei foi do calor. Eu não gosto daquela secura ali no mês de agosto, setembro. Porque aquilo ali é complicado, né? Mas agora que está chovendo, melhorou bastante, né? Você tem umidade, né? No Rio Grande do Sul chove o ano todo. Né? E... Então eu me adaptei. Eu casei logo em seguida. Tive filhos. Né? Sou muito grato a Goiás, pela forma como me acolheu. Me considero goiano. Tenho sido cidadão goiano, goianiense. Né? Me adaptei muito bem aqui. Né? É no estado promissor, porque é novo. Né? Com a população crescente, sua economia crescente, né? E muita gente saiu do Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul é um país que exporta gente. Né? E há dados estatísticos nesse sentido que a população do Rio Grande do Sul está sendo reduzida. Viu, Daniel? Inclusive nessa divisão nova de deputados federais, Goiás vai aumentar um, o Rio Grande do Sul vai perder um. Outros estados tradicionais, Bahia, Rio de Janeiro, vão perder. Né? E outros vão vencer. Então, Goiás melhorou muito a sua economia, se desenvolveu muito, cresceu muito. E eu acho que eu peguei uma maré positiva que foi acompanhar esse crescimento da minha instituição, né? E do estado, da sua economia, etc. Então, a gente pegou também uma maré positiva na própria instituição. Porque o Ministério Público estava crescendo e fortalecendo enquanto instituição. E eu atuei durante 10 anos no Tribunal do Júri, defendendo as vítimas. Né? Foi um trabalho muito dignificante, mas muito pesado, desgastante, etc. E depois fui trabalhar com o Patrimônio Público, que era um sonho meu. Um colega, o Abrão Amisi, quis ir para o Tribunal do Júri. E antes que ele desista, eu vou topar a remoção, eu quero ir para o Tribunal, porque é o meu sonho. E lá também foi um desafio muito bacana, foi grande, foi gratificante. E uma grande vitrine. Uma vitrine comparada com o Júri. Em grande parte, a gente conseguiu transformar o Júri numa vitrine. Porque tinham júris grandes. As famílias procuravam a gente para fazer os júris, porque a gente se empenhava muito. A gente organizava as famílias, botava a camiseta, o Tidor, colocava a mídia, a imprensa. Ia para o Tribunal do Júri, lotava o Tribunal do Júri. Mudamos a composição dos jurados também. Depois você começa a conquistar o jurado, porque você começa a conhecer o jurado, o jurado vota com você, porque ele confia em você e tal. Então foi uma... A gente teve uma atuação lá no Júri muito gratificante. Foi um começo pedreira. Só tomava ferro, né? Lenha, né? Mas depois a coisa melhorou. E no patrimônio público foi mais ou menos assim também. Um começo difícil. E depois, quando nós saímos do Tribunal do Patrimônio Público, nós estávamos ganhando as ações todas. Liminares, sentenças, tudo. E Goiás agradece, né? Acho que quem ganha com isso tudo é Goiás. Inclusive você faz parte desse crescimento, do Fernando Krebs. A sua atuação é... Eu acho que todos aqui conhecemos de perto e temos como em contexto os avanços. Inclusive você falava em fazer justiça às vítimas a partir do momento que o Ministério Público atua de forma técnica e com propriedade, né? Na defesa. Não só da vítima, acredito eu, mas também, quando não da sua memória, de toda a sociedade. Quando a gente consegue fazer justiça ao autor de algum ilícito, na verdade a gente acaba por compensar toda a sociedade. Eu, quando aluno, passava para a turma a lista dos tribunais do júri em que o senhor ia atuar, para a gente poder ir assistir o dia que o senhor estava lá. Porque eu falava assim, era muito bom, era teatral. E no bom sentido, da boa atuação mesmo, aquela atuação com gungos, com garra, a gente gostava demais. O doutor Fernando Cresce vai realizar um júri, a gente fazer questão de participar. Porque tinha que ir pela prática, no final tinha que preencher aquele documento, o relatório, o juiz tinha que assinar aquela coisa toda e tal. Então a gente dava preferência para os filhos do senhor. Não, foi muito bom. A gente também muitas vezes pediu a absolução de réus, que a gente com legítima defesa, né? Então, no final dessa caminhada no júri, o cartório acabava direcionando para a gente os pedidos de absolução, de desclassificação, de crime. E muitos advogados também não queriam fazer júri com a gente. Porque você acaba ganhando a confiança dos jurados, conquistando essa confiança. E o jurado começa a votar em você. Ele não vota mais só no caso. Ele fala, não, aquele ali, não, esse aí eu conheço. Esse pé de absolução, esse pé de desclassificação. E esse aí, eu confio nele, vou votar nele. Conhece da isenção, né? É isso aí. Não virou surfista o doutor Fernando Krebbs. Eu nunca tive vocação para isso. Mas aprendeu a andar de cavalo. Jogou a praia pela fazenda. Eu estou vendo eles falarem aqui isso de andar de bicicleta, ser ciclista e tal. Você anda de, corre de carro e tal, que eu acho bacana isso. Eu estava comentando que quando eu andava de kart, que o meu pai me levava, porque o meu pai foi corredor de carro, né? Eu tinha uns seis anos de idade, o cara batia no meu kart, eu descia do kart e olha. Eu não tinha muita paciência. Mas eu sou um desastre para jogar bola, essas coisas, esse negócio de esporte, né? Comigo. Vôlei eu jogava bem, vôlei eu jogava bem. Era uma exceção à regra, né? Mas o que eu gosto mesmo é de cavalo mesmo. Eu gosto de andar a cavalo. Preparar no estado certo. Consigo andar direito. Doutor Fernando Krebs, nesses 31 anos de Ministério Público, exerceu as promotorias de algumas cidades no interior do estado de Goiás. Entre elas, Petrolina, Mara Rosa, Porangatu, Rio Verde, Anápolis. Eu queria saber, ao longo dessa carreira aí, o que o senhor gostou mais de fazer no interior? Eu sei que é meio ruim, às vezes a gente falar de uma cidade e não falar da outra, mas como que foi essa experiência no interior? Quais os locais que você viu uma transformação maior? Muitas vezes chega num local que está sem estrutura e sai de lá, já com o trabalho bem feito. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória no interior do estado também. Eu me lembro que eu cheguei em Petrolina de Goiás, que fica a 70 quilômetros daqui. Eu fiquei bem colocado no concurso, com a turma grande, 55 aprovados. Eu era o desse primeiro que consegui escolher uma cidade próxima de Goiânia, Petrolina de Goiás. A minha avó achava que era Petrolina de Pernambuco, que é uma cidade maior, até grande, Petrolina. Mas não era essa, estava muito menor, 10 mil habitantes. E dava o horário que o juiz ia embora. Então dava aquele horário das 6 da tarde. Então não tinha mais trabalho, depois de sair do fórum e tal. A prefeitura, na época, alugava a casa. A gente tinha uma casa lá, alugada em Petrolina de Goiás. Eu não tinha um móvel na casa. Tinha uma TV que eu trouxe do Rio Grande do Sul. Umas caixas cheias de livro com os ternos, que eu punho em cima e tal. E daí dava o horário da noite. Eu ia bater papo com o cidadão do Cachorro Quente. Vendia o Cachorro Quente, comia o Cachorro Quente. Conversava com ele lá pelas 10 horas da noite. Mas às 6 horas da tarde, você ia até a rodovia, que passa a rodovia do lado da cidade. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Pô, eu te estudei tanto em Pará. Meu Deus do céu! Será que eu esqueci de ir aqui? O que eu vou fazer nessa cidade? Daí eu fiquei lá 6 meses. Abriu a possibilidade de Mara Rosa, que era o norte de Goiás. E naquela época a gente ganhava mal. Estava ganhando mal. A gente ganhava bem menos que os juízes e tal. Depois ganhou um mandato de segurança, conseguiu melhorar a situação salarial. E no Rio Grande do Sul não tinha esse problema. Os estados brasileiros também não tinham. Ninguém me avisou que ganhava mal aqui. Quando passei, já estava. Daí eu precisava aumentar o salário. Tinha um aumento de 10%. Porque eu subia, ia para, na época, a segunda... É a segunda entrância, não era intermediária. É a segunda entrância. Aí eu fui para Mara Rosa, cheguei lá. Em Mara Rosa. Não tinha juízes em Mara Rosa. Também não tinha hotel. Tinha uma pensão lá. Daí tinha um quarto com banheiro. O senhor achou pedroolina ruim e foi para Mara Rosa? Eu falei, não, não, não. Daí eu fui lá, baixei em Mara Rosa. Daí não tinha TV no quarto. Daí eu falei com a dona lá. O senhor tem onde ver o jornal nacional aí? Não, tem. Você pode ir lá na sala lá de casa. Vai lá. Porque a dona morava do lado. E passei pela cozinha. Daí, de repente, tinha uma vaca de pendurada. Ela estava carneando a vaca. Nunca tinha visto isso na minha vida. Tinha uma enorme vaca e ela carneando a cozinha, aquilo ali. Daí eu passava pela vaca e ia lá assistir o jornal nacional. Depois eu voltava para o quarto. Não tinha onde comer em Mara Rosa na época. E o fórum era um fórum antigo. E tinha uma rachadura no meio. E no meu gabinete tinha até banheiro. Mas o banheiro você não podia entrar no banheiro porque o teto ia cair. Tinha uma rachadura em volta dele toda. Não sabia que hora que o teto ia cair. E a mesa do meu gabinete era em cima de um tijolo. Então, era um negócio assim. Em Petrolina de Goiás mesmo, eu cheguei no gabinete. Lá não tinha telefone. Daí eu consegui uma linha. Mas não tinha o aparelho. Daí eu levei uma Olivetti Prax 20. Talvez o Daniel lembre. Uma Olivetti. Uma máquina de datilografia. Então, a gente levava a máquina da gente. Tinha a Margarida, que era cara. E tinha um corretor que era mais caro que a Margarida. E você usava aquele negócio ali para você mesmo que fazia tudo. Era tudo artesanal naquela época. Daí eu fui para Mara Rosa. Fiquei dois meses. Depois eu fui para Porangatu. Porangatu já era uma cidade com uma estrutura melhor. Tinha hotel com ar-condicionado. E tal. Tinha ar-condicionado no foro também. Essa coisa toda. Depois de lá, eu fui para Rio Verde. Eu fiquei um ano. Cidade muito boa. E o que eu mais gostava de fazer era júri. Entendia muito povo também. Muita população. E tinha um cidadão que me levava coalhada. E eu, naquela época, não gostava de coalhada. Mas eu toda vez me levava coalhada. Eu guardava coalhada, põe na geladeira e entregava para meus colegas. Porque eu não gostava de coalhada. Hoje eu gosto de coalhada. Como coalhada, mas na época. E tem essas coisas do cidadão do interior. Você fazer um atendimento, tratá-lo bem. O cidadão te leva lá alguma coisa. Uma galinha, um porco. Para mim, não chegar a levar nem galinha, nem porco. Mas tem vários colegas que contam. Levar galinha, levar porco e tal. E depois eu fui para Anápolis. Anápolis, que é a promotoria que tinha... Era a melhor promotoria do Estado em matéria de interesse fuso coletivo. Porque tinha tudo lá. Era meio ambiente, consumidor, patrimônio, tudo. Você podia imaginar. Mais duas varas cíveis. Mas daí eu fui fazer júri também. Porque eu gostava de júri. É aquela coisa. Se você gosta de jogar bola e joga bem, o povo te convida. Ninguém me convidava para jogar bola, para não jogar nada. Mas júri, eu gostava. E o povo chamava para fazer júri. Eu ia lá fazer júri. Fiz alguns no interior também. E depois vim para Rio Verde. Aliás, para Goiânia. Foi uma carreira rápida. Foram dois anos e meio. Porque eu peguei tudo que apareceu na frente. E, na verdade, eu fui promovido. Quando fui promovido, por merecimento. Eu só fui porque eu não concorri com ninguém. Depois que eu fui promovido. Depois eu comecei a ser removido até atualmente. Fui removido também por antiguidade. Bom, vamos abordar aqui, então, para terminar essa pequena entrevista. Mas muito engrandecedora. Talvez o principal motivo para o senhor estar aqui hoje. Porque eu acredito que a imprensa também apareceu nesse momento da sua carreira. Que foram esses 15 anos que o senhor passou à frente da promotoria de justiça de defesa do patrimônio público e combate. A corrupção que fez o senhor, um dos promotores mais conhecidos em Goiás, pela situação na defesa do patrimônio público. Talvez o momento mais difícil da sua carreira? É, certamente o momento mais difícil. Porque eu tive algumas ameaças de morte. Foram três na época que eu era promotor do júri. Uma foi mais grave. Teve inquérito policial. Teve pessoas presas e tal. Mas no patrimônio público, o pessoal político não quer te matar. Eles querem te desmoralizar. Então, o combate é diferente. Ele é muito desigual. Porque no júri é tete a tete, frente a frente, olho a olho. O cara te xingou, ele leva o desaforo dele ali na hora. Você rebata na hora. Não leva desaforo para casa. Até porque eu sempre dizia, o meu contra-cheque não tem a remuneração. Ouvi desaforo tanto. Então, eu não levava desaforo para casa. E muito duro sempre fui no júri. Leal, mas duro. Reconhece que duro. Apaixonado pelo júri por ser essa instituição fantástica, popular e tal. E no patrimônio público é no processo e tal. Então, você não tem o tete a tete com o desafeto. É uma situação diferente. Mas daí você tem como manejar os recursos de mídia e tal, que a gente já fazia no júri. Eu sempre pensei, e o Ministério Público, ele é o que é, muito porque ele divulgou o que fez. Alguns colegas são refratários e tal, não divulgar. Mas nós vivemos em uma sociedade massas. Na sociedade massas, você tem que prestar contas do que você faz. Se você não prestar contas como órgão público, como servidor público, ninguém sabe nem para que você serve. Então, esse divulgar nos limites do razoável, ele é necessário e importante. Lá foi o maior desafio, com certeza. E, para você ver, Daniel, a gente avançou muito com a lei de improbidade administrativa. A reforma da lei de improbidade administrativa foi uma tragédia. Uma tragédia patrocinada por todas as forças políticas do Brasil. Da esquerda à direita, sem exceção. E o retrocesso é mastodôntico. Agora, no segundo grau, no Tribunal de Justiça, eu estou enterrando as ações de improbidade administrativa. Não porque eu queira. Acabou a culpa. Mas porque a lei determina. Acabou a culpa. Acabou. 90% das nossas ações eram baseadas na culpa do artigo 10 ou então no dolo específico lá, que era uma questão formal do artigo 11. Do 11, por causa dos princípios. Como acabou com vários... Acabou arrancar os princípios. Acabaram com vários incisos que foram revogados. mataram 90% das nossas ações. E realmente, a ação de improbidade, ela está morta. Só agora fizeram uma questão bem feita, que não extinguiram a ação. Mantiveram-na morta em vida. Ou seja, arrancaram mesmo os dentes da ação e as suas garras. Deixou apenas a juba para você achar que é leão, mas não é, porque não morde ninguém. Então, na ação de improbidade, isso o Ministério Público vai ter que repensar a sua atuação. Se você não tiver crime, você não vai ter ação de improbidade. E aí você tem que ter uma investigação de delito para configurar também o ato da improbidade administrativa. E, a meu juízo, a maior derrota de quem combatia a corrupção é a questão do não bloqueio de bens, cautelarmente. Não é apenas com a fumaça do mundo de direitos. Você tem que provar o perigo imóvel, que é uma prova diabólica, impossível de fazer. Você não tem acesso à conta bancária, do cidadão, para saber se ele está dissipando o patrimônio. Isso demorou 19 anos para a STJ reconhecer que não se exigia o perigo imóvel, perigo na demora, bastava o fumo boniúris. E nós tivemos esse retrocesso mastodôntico. Nós vamos voltar a uma situação que a Europa e os Estados Unidos realizam. Eles realizam o combate à corrupção pela via criminal. Ou o Brasil realiza o combate à corrupção pela via criminal, ou não vai haver combate. É verdade que a gente está vivendo um momento, assim, onde quem combateu a corrupção virou corrupto. Ou pior, até eu diria que muito pior do que o próprio corrupto. Virou capeta na forma de gente. Então, a gente vê a perseguição a quem combateu a corrupção. Inclusive, esses dias eu ouvia na imprensa que na Guatemala, juiz e promotores tiveram que pedir asilo político, sair do país, da Guatemala. Eu não sabia, eu fiquei sabendo recentemente, por perseguição. E o Brasil, se continuar nesse diapasão, vai caminhar no mesmo sentido. Tamanho é o retrocesso. Porque não há só retrocesso. Há uma perseguição deliberada a quem ousou combater a corrupção. É verdade que agora restrita um determinado extrato, mas sabe-se lá se isso vai se espalhar ou não. E uma outra coisa que é muito lamentável é a utilização do processo como instrumento de perseguição. No Brasil, você perseguiu o outro de outra forma, mas não através da via processual. Hoje se persegue através do instrumento legal, o que é um retrocesso muito grande. Então, nós tivemos lá um grande desafio no patrimônio público. Acho que fizemos um trabalho muito bom, porque nós conseguimos ações judiciais que totalizam 12 bilhões de reais. Quando, recentemente, o orçamento do Estado era de 24 bi, é claro que não foram 12 bilhões em um ano. Foram em 15 anos, mas são 12 bilhões. Não são 12 milhões. Então, é muito dinheiro. Representa muito. Quase um bi por ano. É, quase um bi por ano. Exatamente. Então, veja o tamanho da corrupção. E ela não acabou, ela não recrudeceu. Pelo contrário, ela piorou. E agora, nós temos também, até a própria imprensa, né? Meio que fechando os olhos a isso, a essa situação. A gente recebe pessoas, cidadãos do interior do Estado, que vem reclamar que o prefeito está fazendo assim, assim, um assado no interior, lá, aqui, com lá e tal. E a gente não vê atuação de combate à corrupção dos prefeitos. Eu acho que nós temos que retomar o combate à corrupção no Brasil e no Ministério Público através do combate à corrupção feita pelos prefeitos. Porque não há como revogar o Código Penal. Não há como revogar o crime de corrupção ativo e passiva. E isso nós não vamos fazer. Eles praticamente revogaram a lei de improbidade, mas não revogaram o Código Penal. O Código Penal continua aí. Então, nós temos condição, claro que mais difícil hoje, tem juiz de garantias, tem tantas garantias, né? É mais ou menos o que se construiu em relação ao combate à corrupção é aquilo que se construiu em relação ao réu. O réu tem tantos direitos, as vítimas, nenhum, né? Então, hoje a sociedade tem direito nenhum e quem pratica atos de corrupção tem todos eles, né? Virou uma situação complicada, mas é sempre desafiadora, né? A gente precisa, de vez em quando, dar até desesperança. E você vai dizer, ah, vou largar, vou abandonar esse troço, que isso aqui não tem futuro. Mas a gente não pode fazer isso em nome dos nossos filhos, né? Em nome das próximas gerações, né? Então, é um novo desafio no combate à corrupção, aos desmandos do Estado. A sociedade já está desarticulada, está amortecida, né? Mas a gente, mais dia, menos dia, vai ter que retomar isso. É uma questão de tempo. Foi essa desesperança que fez o senhor, durante a sua carreira, cogitar entrar para a política? Não, na verdade, eu recebi vários convites. Eu nunca os aceitei, né? Foram vários convites ao longo da minha atividade profissional. Eu recebi convites antes da emenda constitucional, se não me engano, na 45, que passou a vedar. Porque antes era permitido, quando eu entrei, né? O tempo tem que demonstrar o candidato e tal, porque era permitido, ele era até anterior à Constituição de 88. Daí, quando veio essa emenda, ela vedou. Se vedou, acabou. Então, nem se discute isso. Mas a gente recebeu, foi cogitado, etc. E tal, justamente por ter visibilidade, né? E desenvolver credibilidade também. Serviço com bons olhos e tal. Mas isso é uma coisa em pensar para um membro do Ministério Público antes da aposentadoria. Porque ela é vedada. E se ela é vedada, ela é proibida e acabou. Não há discussão sobre isso. Acho que o Brasil perdeu muito com isso. Eu estive em Vitória, no Espírito Santo, conversando lá com o secretário de administração penitenciária lá. E ele mesmo, ele que dizia, né? Que o Ministério Público antes podia ter secretário, fornecer secretários de Estado e tal. E nós estivemos em vários estados brasileiros, inclusive em Goiás. E hoje é vedado também. Então, hoje em dia, para ser promotor, está muito difícil ser juiz também. Nós temos órgãos de controle extremamente rigorosos, sobretudo com a base da pirâmide. E a gente não palma nada. Eu até brinco, né? Que daqui a pouco vão nos exigir o celibato. E que a gente renuncie à família, rompa com a mulher e renuncie aos filhos. Então, é uma situação complicada que a gente está vivendo. Porque juiz e promotores têm defeitos. Tem eu, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente que abusa. É claro. Mas a gente, nós não somos criminosos. A esmagadora maioria da magistratura brasileira, do Ministério Público brasileiro, é formada de gente decente. De gente do bem. Agora, se tem pessoas que maculam, elas têm que ser identificadas e extirpadas. Preguiçoso, tem tudo que é lugar. Ah, fulano não cumpre com seus deveres. Tem que ser punido. Tem que ser punido. Agora, a gente também não pode punir aqueles que cumprem com seus deveres, nos limites da lei, porque contrariaram os interesses de A, B ou C. E, portanto, ser promotor e ser juiz hoje no Brasil, é um negócio muito complicado, muito difícil. E, em certa medida, também desanimador. Mas é aquela coisa. Estamos concluindo um ciclo aí. Bom, eu vou furar aqui a pauta do doutor Geraldo, com alguns assuntos que nós vamos trazer. Mas é porque eu acho que é interessante a gente abordar isso com o senhor, justamente pelas últimas falas que o senhor trouxe, essa visão, essa análise sobre o momento político do Brasil. Queria saber como que o senhor viu a cassação do agora ex-deputado Deltan Dallagnol, e, nesta sexta-feira passada, esteve no CNJ, para poder responder a uma investigação sobre possíveis falhas na Operação Lava Jato. É, e eu vejo, assim, de forma assustadora, porque não havia nenhum processo administrativo aberto contra ele. Então, nada o impedia de sair do Ministério Público. Ele saiu do Ministério Público não foi porque quis, porque ele ia ser expulso, de forma erronea e equivocada. Era uma questão de tempo. É verdade que a gente tem garantias, que é a perda do cargo apenas com o processo judicial, com o trânsito em julgado, que no Brasil demora muito tempo. Mas o CNJ tem indicado perda do cargo. É claro que ela depende ainda do processo, mas não está no rolo das competências, no texto constitucional, nem para o CNJ, nem para o CNMEP, determinar a perda do cargo. A sanção máxima é a aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais. O que tem muita gente que erroneamente diz que não é uma sanção adequada. Ela o é porque é uma sanção administrativa. Ela não impede a perda do cargo. A perda do cargo depende do processo judicial. Se juízes e promotores perderem o cargo administrativamente, seria uma tragédia. E o meu já teria perdido o meu, talvez. Então, é uma garantia que não é um privilégio, é uma garantia de juízes e promotores, que é uma garantia da sociedade você ter juízes e promotores independentes. E, na base da pirâmide, do sistema de justiça, nós temos gente muito independente. Muito independente. Porque não há essas ingerências políticas, como ocorre da metade da pirâmide para cima. Então, essa decisão em relação ao Deltan, eu quero dizer que eu não concordo com as posições políticas do Deltan, nem do Moro. Já os apoiei em outras situações, no que diz respeito ao combate à corrupção. Não concordo com as opções políticas de nenhum dos dois. Mas daí, pegar os dois, para colocar como Cristo, crucificá-los, quando eles não agiram só, agiram com um conjunto de pessoas, mas só para tirar como exemplo, e ainda que queiram expandir essas punições administrativas, essa verdadeira perseguição em relação ao outro, eu considero o fim do mundo. uma violência sem precedentes, e que a gente vai pagar um preço caro, e sabe-se lá quando que vai haver a recomposição dessa situação. Doutor, eu acho que os atos processuais, por eles praticados, respeitaram o prazo contraditório, ampla defesa, ninguém leu, até onde sabe, ninguém abusou de nada. Ah, mas teve alguns casos, algumas situações peculiares, e a gente entende que isso deve ser apurado. Tudo bem, então abre-se o processo administrativo. Mas é o que o senhor falou, já está ocorrendo o julgamento antecipado, e com uma gravidade muito maior, e tudo que eles fizeram, jogado na lata do lixo. E começa com o intercept. O intercept, ele faz uma interceptação ilegal, manifestamente ilegal, aquela prova ilegal, ela ganha um condão de legal. É verdade. E quem é que autenticou aquilo ali? Porque pode muito bem ter sido inventado, ser criado, ser produzido. Nós até falamos dessa questão em outras oportunidades aqui nesse mesmo programa. E não se discute, as pessoas não se discute inúmeras vezes, práticas adotadas. Nós estamos dizendo, o que nós dissemos aqui em outras oportunidades, e por mim ratifico agora, doutor Fernando Krebs, é que o método adotado foge da previsão da lei ficha limpa. Ou seja, lá então dizia, de maneira discricionária, num rol taxativo, que seria caso de impedimento, se houvesse processo administrativo disciplinar em trâmite, o que ele tinha até então, pelo que eu sei, eram reclamações, então houve uma presunção de que essas reclamações culminariam em parte, processo administrativo disciplinar, e houve uma outra presunção, de que ele teria afastado, já ciente do que haveria um pádio. Então eu não consigo imaginar um direito penal, ou uma norma sancionatória, que tem presunções, e através de presunções, restringe direito. Então, esse é o entendimento, e o que me causa, assim, verdadeira espécie, é o que foi decidido, e mais do que isso, referendado pelo Congresso. O senhor acredita que, até em virtude dessa cassação, algo parecido, possa vir a acontecer também com o ex-juiz, agora senador Sérgio Moro? Eu acho que vão caçá-lo, de alguma forma. Como, eu sinceramente não sei, talvez nem eles saibam. Mas acho que aí está na mira, sim. Eu acho que o Moro, ele cometeu alguns equívocos. Não deveria ter sido ministro da Justiça, mas eu confesso que na época, quando ele foi ministro da Justiça, eu achei que ele estava querendo ser ministro da Justiça, para justamente mudar a legislação e tal. Ele até tentou, e foi bocotado pelo próprio governo, saiu atirando e tal. Mas, tipo assim, se pudesse voltar atrás, ele mesmo, eu acho que ele desistiria de ter sido ministro da Justiça. Ele era candidato a presidente da República, aí mudou de cargo, saiu de um partido, foi para outro, eu fiquei sinceramente sem entender aquilo até hoje. E se eu fosse ele, eu não sei nem se eu teria voltado, nos Estados Unidos, eu acho que teria que ficar por lá mesmo, que era mais tranquilo, né? Com relação ao Deltan, o que aconteceu foi exatamente isso, e eram reclamações contra ele, não eram procedimentos administrativos disciplinares instaurados, não é? Todas as decisões da Lava Jato foram referendadas em tribunais, no TRF4, no STJ e no Supremo. E no Supremo. O meu tio, que veio do Ministério Público Federal, ele é desembargador pelo TRF4, ele atuava na área cível e cuidava das ações de improbidade da Lava Jato, e atuou em várias delas, baseadas em ações penais, surgiram ações de improbidade que acabaram em condenações. Eu sempre ando em paralelo. Daí não sobrou para o meu tio ir para a turma dele, da turma do tribunal, porque não houve a exposição midiática deles. Eles passaram meio que desapercebidos. Mas o que eles fizeram foi a mesma coisa que a turma criminal fez. Foi referendar todo o trabalho da Lava Jato, que depois foi referendado no STJ, e no Supremo Tribunal Federal. Eu nunca tinha visto processo, cinco anos depois, você declarar a incompetência do juízo. Porque competência é coisa básica. Você elimina, é na primeira ação, é no primeiro recurso. É, entendeu? Agora, como é que você vai fazer isso lá na frente? E depois, quem diz que é incompetente a vara de Curitiba, hoje nós temos uma super vara, que é o Supremo Tribunal Federal. Para tudo. Inclusive para quem não tem foro. Então, quer dizer, por um lado vale, por outro lado não vale. E a competência era relativa, não era? É, competência relativa. Porque se era local, então, porque tinha que ter sido julgado em São Paulo, foi julgado em Curitiba, então qual o problema? Exatamente. O ex-ministro Marco Aurélio falou disso com muita propriedade, né? E assim, logo após a decisão. Agora, o que está acontecendo no sistema de justiça? Isso é muito ruim. A sociedade polarizada, ela se polarizou no sistema de justiça. Isso é mortal. É uma pena. Isso é mortal. O sistema de justiça não pode se polarizar. Jamais. O sistema de justiça, ele funciona assim. Se eu tenho algum problema com o Daniel, eu me dou para o suspeito. E não atuo com o Daniel. E o Daniel tem o direito de arguir a minha suspeição. E se ele arguir a minha suspeição, eu posso até discordar da arguição. Mas eu já preventivamente me declaro suspeito por foro íntimo. Eu tenho instrumento do foro íntimo, eu não tenho que justificar a razão da minha suspeição. Eu não dou guarida à suspeição dele. Mas eu me afasto. Porque o sistema de justiça tem que, pelo menos, parecer imparcial. Ele tem que ser imparcial o mais possível imparcial. Ele não pode se parcializar. O sistema de justiça se parcializa. É uma tragédia. Nos regimes autoritários, na Alemanha de Hitler, ou na União Soviética de Stalin, o sistema de justiça se parcializou. Aliás, o Hitler, ele só mandou exterminar um dos membros da cúpula do Partido Nazista. Logo no início da ascensão do Partido Nazista ao poder na Alemanha. Ao passo que o Stalin mandou matar todos. Não sobrou um membro do Comitê Central, fundado por Lenin. Não sobrou nenhum, a não ser ele mesmo. Mandou matar o Trotsky, mandou matar o... o Bucarim, o Camenher, enfim, todo mundo. Sobrou ninguém. E a gente está vendo o sistema de justiça, que tem que ser democrático, ser contaminado por essa polarização política. E isso gera a suspeita da imparcialidade. E essa suspeita da imparcialidade, ela vai se estender ao longo do tempo. Isso vai ser nocivo, inclusive para as pessoas que estão envolvidas mais dia menos dia, porque todos nós acabamos... Temos relações, né? Você vai num restaurante, você vai num shopping center, no cinema, né? E quando a coisa está muito... Eu nunca tive situações de um cidadão vir querer me agredir, ou me xingar, ou me atacar, muito pelo contrário, até uma vez eu... Eu tinha uma caminhonete, ela acabou a bateria no meio da T63 ali, daí parou a caminhonete do lado, o cara me ajudou a empurrar para botar em cima da calçada, e... O senhor não me conhece? Não, não conheço, não lembro, não. Eu sou irmão daquele cidadão que o senhor fez, o juiz foi condenado. Ah, que maravilha! 11 horas da noite. Não tem nem uma... Nenhuma funda, né? Mas daí, o que aconteceu? O senhor fez a coisa certa. Meu irmão praticou dele. Ele agiu errado. E o senhor fez a sua parte, o senhor fez a coisa correta. Não é? O senhor condenou o meu irmão porque ele merecia. Eu parei, eu logo reconheci que era o senhor, me fiz questão de lhe socorrer. Quer dizer, então, quando você faz a coisa de cabeça tranquila, de forma... Impessoal. Impessoal. Você pode ser duro o tanto que for. Não é? Mas a outra parte, ela acaba reconhecendo que você está no seu papel. Está fazendo o seu trabalho. A qualidade de armas, a lealdade, o sexual. Ainda que seja duro. Claro. Até porque no júri não dá para ser mole, né? O cara que for mole não leva nada no júri. Então, você tem que ser duro. Ela tem que ser duro mesmo, né? E se você entrar, assim, numa ação, numa audiência, de qualquer jeito, eu acredito que o meu pai tenha feito um júri contigo já. É possível, é possível. Meu pai é o Sebastião Carlos Oliveira, advogado. Ah, sim, fez mesmo. Eu acredito que ele quer ver. E ele tinha uma oratória muito boa. Eu me lembro dele, me lembro dele. Fez júri. Acho que mais de um, se periga. É, é provável. Não é? Não me lembro se foi um desses aí que ele fez também, de crimes sexuais. Eu não lembro mais do caso em si. Ou se foi um outro. Mas foi algum caso rumoroso. Mas eu acredito que um desses esteja relacionado àquela morte violenta no cemitério, onde teve ritual satânico, alguma coisa nesse sentido. E esse mesmo. E esse mesmo. E esse mesmo. Que tinha ritual satânico, e esse mesmo. É, esse aí. Bom, a gente falava um pouco sobre, o senhor citou o Supremo, falando, inclusive, sobre algumas coisas que não são, sobre julgamentos que são feitos, investigações que acontecem, inclusive, sem o que não é, o que não seria o foro do STF, pelo menos assim não, como todos nós entendemos, o motivo pelo qual ele tenha sido criado e está funcionando. Nessa segunda-feira, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, decidiu que os sócios da 123 Milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, são obrigados a ir, mas podem ficar em silêncio no depoimento que devem prestar na tarde da terça-feira, amanhã, dia 29, à Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras. Eu quero trazer essa notícia para saber do senhor sobre a notícia em si. A 123 Milhas está envolvida numa polêmica porque acabou cancelando alguns pacotes que havia vendido pela internet, dizendo que não teria como marcar com os custos para tal, mas principalmente sobre essa atuação do Supremo, que realmente agora a gente vê o Supremo participando de tudo, ele se tornou pauta diária do brasileiro. Da empresa do brasileiro. Exatamente. O brasileiro se transformou, além de técnico de futebol, que já era, também jurista. Exatamente. E o Supremo acaba ocupando, às vezes, a omissão, o espaço vazio deixado pelo Congresso. Nesse caso concreto, como se trata de um órgão da Câmara dos Deputados, a competência é do Supremo mesmo. e por isso que se faz esse pedido para ficar em silêncio, embora seja até desnecessário, porque as próprias CPIs já reconhecem o direito de silêncio de quem, na verdade, não é testemunho investigado. E a 1, 2, 3 milhas tem tudo para ser caracterizado como uma pirâmide financeira, porque ela vendia passagem aérea tentadora, eu quase comprei, não cheguei a comprar, fui, porque também há dois anos para frente, uma coisa assim, você não sabe se estaria vivo. Você comprava sem data fixa, comprou sem data fixa, em 900 reais, mil reais, viagem para a Europa, quando as passagens aéreas estão caríssimas, porque nos últimos dois anos já subiram um absurdo, eles querem tirar todo o atraso dos dois anos de pandemia nesses dois anos que nós estamos vivendo. Então, nesse particular, o Supremo tem competência, ele pode e deve agir, mas você tem razão que o Supremo passou a integrar a pauta de todo mundo, das famílias e tal, gente perguntando assim para mim, ah, mas você vai se aposentar e vai advogar com esse Supremo? Quem é que disse que eu vou advogar no Supremo? O Supremo não é a única corte constitucional. E essas críticas que são feitas ao Supremo, elas deveriam se materializar, meu juízo, em reformas, em mudanças constitucionais através de PEC feitas pelo Congresso Nacional, de tal maneira a copiar o modelo europeu que a gente comentava antes de entrar no ar, que é estabelecer os mandatos para os ministros, não só do Supremo, mas todos os tribunais superiores, se brincar também os tribunais de justiça também seriam interessantes, nove anos, onze anos, doze anos, mas eu sou a favor dos nove, porque daí o cidadão não se perpetua em um tribunal e se torna excessivamente poderoso. E por outro lado, retirar também a competência originária que ele possui para processar e julgar autoridades com furo, essa competência que na verdade é uma competência comum, ou seja, mantendo apenas com as cortes europeias e também com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem mandato para ministro supremo, deveria ter mandato. Nesse particular, a Europa é mais evoluída. Não é à toa que na Europa você tem não uma pirâmide econômica como tem no Brasil, poucos ricos, uma classe média mais ou menos e muitos pobres. Você tem o losango, ou seja, mais classe média, menos pobres e ricos. Isso é um processo de evolução, civilizatório mesmo. E lá, o que eles fazem? As pessoas são mais iguais, você tem menos igualdade, mas os poderes também eles ficam mais limitados e o judiciário não tem o protagonismo que tem no Brasil. Acho que o judiciário tem protagonismo demais no Brasil. Ele é excessivo. Duvido que algum país do mundo tenha um judiciário com tanto protagonismo. Inclusive os brasileiros, se nós perguntarmos aqui para os nossos produtores, eles vão acertar pelo menos cinco, seis ministros supremos. Pode não ser do meio jurídico, não ser estudante de direito e tal, eles vão acertar. E só são onze. Então, uma pessoa comum do povo que acerta cinco, seis nomes de ministro supremo, há um excesso de exposição. Há um excesso de exposição. Então, acho que essas medidas que o Congresso deveria implementar e que aqueles que criticam o Supremo deveriam implementar, o governo passado criticou muito o Supremo, mas criticou de uma forma despolitizada, de uma forma incivilizada, porque ele não propôs mudanças, não propôs alternativas. Ele criticava o ministro X ou o ministro Y. E o problema não é o ministro X, nem o ministro. Pessoalizou um problema grave da sociedade. E não apresentou uma alternativa no caminho. E a gente, a gente pode falar, a gente não teria dificuldade nenhum de nós aqui de elencar inúmeras tentativas do Congresso ou da população, perdão, ou até mesmo de parte do judiciário em promover ou sugerir pautas restritivas de direitos a políticos ou daqueles que foram conduzidos ou nomeados por estes. Agora, nós vamos ter muita dificuldade para poder encontrar aquelas que foram de fato aprovadas, que passaram pelo crivo do próprio Congresso e assim e assim findaram. Nós temos muita dificuldade nesse sentido. Na política não existe vácuo de poder, se você não exerce acaba sendo ocupado. E tem uma questão que você abordou que era interessante que é você estar politizando a justiça. A justiça não pode ser politizada. Essa semana ficou bem claro isso porque o então ovacionado por parte política pela sua indicação e posse ministro Zanin ao tomar uma decisão contrária a esse grupo acabou sendo demonizado nas redes sociais por não concordar ou não votar conforme o que eles imaginam que o lado político votaria. E se esquecendo muitas vezes que ele está ali para exercer a sua função de juiz dentro das suas convicções mas para atuar na justiça. Ele não está ali como um co-religionário político de nenhum lado. Vou te dar um outro exemplo rapidinho aqui dois minutos olha só está sendo discutido no Supremo foi sobre um recurso extraordinário estava se discutindo se tinha repercussão geral ou não se ia aceitar ou não para colocar em pauta a discussão de fixar honorários para os advogados em ações bilionárias contra a fazenda pública não com base nos percentuais do CPC mas de forma por equidade que se pode para o menor valor pequeno então poderia para o valor absurdo extraordinário para evitar honorários muito altos em favor de determinados advogados em ações bilionárias contra a fazenda pública beleza tem um certo fundamento vai-se então a votação repercussão geral estava aposentado o ministro que usa nem entrou no lugar do Lewandowski estava aposentado então tinham 10 5 votaram a favor da repercussão 5 votaram contra de acordo com o regimento do Supremo não tem repercussão geral encerra a votação você não pode continuar ela o que a presidente da casa fez ela falou não peraí nós temos um ministro que está aposentado nós vamos aguardar a aposta do novo ministro entra o Zanin compõe a turma ela retoma o julgamento ele vota 6 pela repercussão geral vai ser julgado então isso está escrito no regimento do próprio Supremo que não poderia ser feito a presidente da casa fez o Zanin votou e houve repercussão geral e vai ser votada essa questão então assim é o que o senhor falou estão tomando decisões parece que partidárias ou para defender uma tese ou na ânsia de querer resolver então assim nós precisamos dessa repercussão geral arruma um jeito aí coloca mais um para votar e vem o cara e volta mas dentro do que o Daniel falou é até uma surpresa positiva e assim a gente espera que continue que haja isenção nos julgamentos que a gente não tem aquele sentimento doutor Fernando Krebs falava há pouco não basta ser sério tem que transmitir seriedade e a gente espera isso dos ministros além de claro de outros protagonistas do poder judiciário né de que de fato a gente tem uma sinalização de que as decisões acertadas ou não estão sendo tomadas de maneira isenta o que a gente parece que tem dificuldade de 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 enxergar atualmente o que se vê e aí a gente fala não é por desconhecer e não é por falta de de amparo legal são inobservâncias ao próprio regimento que por vezes são utilizados para poder atender interesses pessoais como a gente viu inúmeras vezes é agir como órgão investigativo agir como órgão acusador e vítima então assim parece-me que que a aplicabilidade do regimento é de acordo com conveniência poder ele tem que ser fracionado ele tem que ter instrumentos de controle e o poder quanto mais concentrado mais nocivo ele é então a o tribunal de justiça andou bem quando ele aumentou o tribunal de justiça que era muito pequeno tinha 22 eu sou do tempo dos 22 embargadores depois aumentou um pouquinho aumentou um pouquinho mais agora foi para 78 então queriam levar a 100 que é o parâmetro do espírito santo melhor assim porque você descentraliza o poder no supremo nos tribunais superiores da mesma forma como você não pode aumentar porque não faz muito sentido você retira atribuição no caso retira a competência e segue o modelo da Europa ora se a Europa não é modelo do Brasil qual será o modelo não é e quem que vai criticar que nós estamos querendo que a nossa corte siga o modelo europeu o STJ também poderia ser redimensionado repensado no que diz respeito a sua competência não é a questão dos recursos não é nós precisamos ter segurança de que o julgado será repetido para todos e não um para você outro para o Daniel eu não posso ter o julgamento pela capa dos autos eu tenho que ter a repetição do entendimento daquela corte não é então nós temos que ter segurança de que a decisão judicial ela não vai ser alterada não vai ser modificada e não cabe ao supremo inventar situações como por exemplo tornar o advogado indispensável numa uma audiência numa conciliação não sei qual instrumento qual fórum que recentemente eles decidiram é na na investigação policial na audiência conciliação na audiência conciliação de conciliação é do juizado especial é me fugiu é um negócio assim foi algum fórum que eu agora esqueci o nome mas não dá para fazer invenção disso é exato porque o advogado é ou não é indispensável eu posso gostar ou não mas está lá na conção compreende agora eu fico pensando como eu dava o direito de conção não tem mais coragem de dar o direito de conção não porque virou um louco e essa descentralização que o doutor Fernando Krebs aqui trouxe ela evita notas como essa publicada no último dia 25 de agosto inclusive pela folha de São Paulo que diz grupo Petrópolis contrata parentes de ministro do STF para defesa então esse número restritivo de número restrito inclusive de ministros né e a concentração de poderes abre precedente para esse tipo de situação e é lamentável que a gente veja tipo de notícias dessas sendo publicadas que empresa tem como foco na contratação profissional que tem um grau de parentesco que tem ligação com ministros é isso aí é no Sejusque viu ah no Sejusque isso mesmo acabou de ver Fernando Krebs tempo passou voando passa rápido né eu já faço o convite aqui para o senhor vir mais vezes tinha muita coisa ainda para falar mas vai ficar para uma próxima vez mais uma vez desejar boa sorte o senhor continua exercendo nessa nova função o trabalho que exerceu ao longo desse tempo à frente do Ministério Público obrigado por estar sempre presente onde é chamado independente de qual veículo de imprensa o senhor sempre está disponível para dar entrevistas isso engrandece muito na minha opinião pessoal a nossa sociedade então muito obrigado pela visita e a gente espera te ver aqui uma próxima vez obrigado eu que agradeço boa noite a todos os telespectadores boa noite doutor Caio doutor Geraldo até segunda-feira que vem até a próxima boa noite até um abraço fique com Deus e até segunda-feira até mais eu já estou levantando